Neste vídeo, vamos determinar quanto é o produto de 6.742 por 23. E sugiro que parem o vídeo e tentem, primeiramente, calcular isto sozinhos. Muito bem, vamos então avançar juntos. E aquilo que vamos fazer é aplicar o algoritmo da multiplicação. Algoritmo me parece uma palavra complicada, mas significa apenas que temos um processo, uma lista de regras, de passos que temos que dar para resolver ou fazer determinada coisa. Neste caso, uma lista de passos, um processo, para calcularmos uma multiplicação. Vamos então começar por escrever um número com mais algarismos na parte de cima, 6.742. E queremos multiplicar este número por 23. E então vamos escrever o 23 por baixo deste número, arrumado de forma a que tenhamos as mesmas ordens alinhadas umas por baixo das outras. Isto é, vou escrever aqui o 2, que corresponde às dezenas, por baixo deste 4, que corresponde às dezenas deste número, e aqui o 3, ficando as unidades também alinhadas. E o que queremos é fazer uma multiplicação. A ordem pela qual escrevemos os dois fatores não tem necessariamente de ser esta, mas escrever o número com menos algarismos em baixo vai facilitar, no fundo, o nosso trabalho. E este algoritmo não é a única forma para calcularmos um produto, para fazermos uma multiplicação, mas diria que é aquele que é mais comum. E aquilo que vamos fazer é pegar em todos os algarismos que formam o número 6.742, sem esquecer a ordem que cada um deles representa, e multiplicá-los por 3 unidades, e depois multiplicá-los novamente por 2, mas este 2 representa dezenas. Vamos multiplicá-los por 2 dezenas. E no final, vamos adicionar esses dois produtos que obtivemos. Vamos então multiplicar o número 6.742 por 3. E, para começar, temos 2 vezes 3, e isso é 6. Depois, temos 4 vezes 3, e aquilo que habitualmente dizemos é 4 vezes 3 são 12, põemos aqui um 2 e vai 1. E quando o fazemos, na realidade, o que estamos a fazer é não esquecer que este 4 está na posição das dezenas. O que temos aqui são 4 dezenas vezes 3. E, por isso, aquilo que obtemos são 12 dezenas, o que podemos representar como 2 dezenas e 1 centena. E, por isso, escrevemos este 1 sobre o 7, que corresponde à ordem das centenas. Depois, aquilo que dizemos habitualmente é 7 vezes 3 são 21. E, a esse 21, vamos adicionar este 1 que aqui temos e ficamos com 22. Colocamos aqui o 2 e vão 2. Mas, mais uma vez, o que é que aconteceu aqui? Aqui, o que temos são 7 centenas vezes 3, e, por isso, aquilo que vamos obter são 21 centenas. Aqui, adicionamos esta centena que tínhamos transportado do produto anterior, ficando com 22 centenas, que podemos representar como 2 centenas e 2 milhares. Por último, vamos multiplicar 6 por 3, que é igual a 18, mais este 2, ficamos com 20. Vamos escrever aqui 20. Mas, mais uma vez, aquilo que temos são 6 milhares vezes 3, por isso, o que vamos obter são 18 milhares, mais estes 2 milhares que transportámos do produto anterior, ficamos com 20 milhares. E, por isso, o produto de 6.742 por 3 corresponde a 20.226. Depois, avançamos para o produto de 6.742 por 2, mas aqui o que temos são 2 dezenas. E 2 dezenas vezes 2 corresponde a 4 dezenas. E poderão sentir-se tentados em escrever o 4 aqui, por baixo do 6, mas isto não corresponde a 4 dezenas. Se alinhamos com o 6, estamos a dizer que isto são 4 unidades. Se o que queremos são 4 dezenas, é por baixo deste 2 que vamos escrever o 4. Aqui, sim, o que temos são 4 dezenas. E, por isso, precisamente para evitar este engano, é comum colocar-se no local correspondente às unidades, ou um traço, para nos lembrarmos que não é ali que vamos escrever o primeiro algarismo que vamos obter. Ou podemos escrever um zero. Muito bem, vamos então continuar. Agora temos 4 vezes 2. Quanto é? 8. Vamos escrever o 8 aqui. E porquê que isto funciona? Porquê que faz sentido que o 8 fique na casa das centenas? Porque o que temos aqui são 4 dezenas a multiplicar por 2 dezenas. E isso é o mesmo que termos 8 vezes 10 vezes 10, ou seja, 800. 8 centenas. E depois vamos pensar quanto será 7 vezes 2. E isso é igual a 14. E por isso escrevemos aqui 4. E dizemos que vai 1. E vamos cortar estes aqui para não fazer confusão. E depois fazemos 6 vezes 2, que corresponde a 12, a que vamos adicionar este 1, ficando com 13. Vamos então escrever aqui 13. 6.742 vezes 2 dezenas corresponde a 134.840. Para finalizar, temos de adicionar estes dois números. Vamos adicionar e ficamos com 6 mais 0, 6 unidades. 2 dezenas mais 4 dezenas, 6 dezenas. 2 centenas mais 8 centenas corresponde a 10 centenas, que podemos representar como sendo 0 centenas e 1 milhar. E agora temos 1 milhar mais 0 milhar mais 4 milhares corresponde a 5 milhares. 2 dezenas mais 3 dezenas de milhar, ficamos com 5 dezenas de milhar. E aqui temos 1 centena de milhar. E concluímos assim que 6.742 vezes 23 é igual a 155.066. E terminamos.